Eu quero ver de novo Manaus cheia de vida O sorriso da criança para o pai trabalhador A esperança da mulher guerreira E o futuro da juventude em flor Vamos combinar do lado do povo É Zé, Ricardo e Martins Zé pra cuidar de quem mais precisa Zé pra fazer Manaus melhorar Zé no seu bairro com força e vontade Zé por toda a cidade vem participar Vamos combinar com o homem da Kombi A gente chega lá Prefeito Zé treze, Zé treze, prefeito Vamos combinar Prefeito Zé treze, Zé treze, prefeito Vamos combinar Vamos combinar Vamos combinar com o homem da Kombi A gente chega lá Prefeito Zé treze, Zé treze, prefeito Vamos combinar Prefeito Zé treze, Zé treze, prefeito Vamos combinar Vamos combinar Eu quero ver de novo Manaus cheia de vida O sorriso da criança para o pai trabalhador A esperança da mulher guerreira A esperança da mulher guerreira E o futuro da juventude em flor Vamos combinar do lado do povo É Zé Ricardo e Martins e Zé pra cuidar de quem mais precisa Zé pra fazer Manaus melhorar Zé no seu bairro com força e vontade Zé por toda a cidade vem participar Vamos combinar com o homem da Kombi A gente chega lá Prefeito Zé 13, Zé 13, prefeito Vamos combinar Prefeito Zé 13, Zé 13, prefeito Vamos combinar Vamos combinar com o homem da Kombi A gente chega lá Prefeito Zé 13, Zé 13, prefeito Vamos combinar Prefeito Zé 13, Zé 13, prefeito Vamos combinar